Eu estava quinta-feira em atividade parlamentar quando uma criancinha abordou minha equipe e foi vender jujuba, doce, em geral. Aí minha equipe, sabendo que eu me comovo muito com isso, eu voltei, estava indo para a Câmara, voltei para a Madureira e quando eu vi uma menininha, ela, uma manjinha, coisa mais linda do mundo, eu vi ela, tio, o Gabriel Monteiro, vendendo bala, eu quase chorei naquele momento, né? Falei, calma, por que você está vendendo bala, doce? Ela, porque a minha irmãzinha está fazendo aniversário num domingo e eu estou trabalhando há alguns meses e não consegui nenhum dinheiro para fazer a festinha dela. Com essas palavras, porra. Quebra o coração, né? Falei, na hora, peguei a menininha, a gente foi para uma loja da Barra, uma loja muito boa de brinquedos, aí comprei toda a festa da menina e tal, algo que eu sempre fiz e gosto hoje, tenho mais dinheiro e consigo fazer uma festa e às vezes mudar a realidade de uma família. Aí eu comprei toda a festinha, comprei os brinquedos que ela sonhava em ter desde dois, três anos, ela nunca teve um patinete, nunca teve um brinquedo um pouco mais sofisticado, eu comprei tudo e eu falei para ela, olha só, não vai acabar aqui meu ato, vocês gostam de mim? Ela disse, pô, a gente te ama, de vez em quando eu vejo o seu vídeo. Eu falei, olha, domingo eu vou lá na sua casa levar mais de brinquedo. Aí ela ficou muito emocionada. Aí no domingo eu estava em várias atividades, eu quase não consegui ir. Falei para a equipe, gente, nós temos que ir lá, eu prometi para a criança, eu prometi para a mãe da criança e já tinha até falado com o cantor gospel para ver se conseguia levar ele também, porque a família é da igreja e tal, justamente. E quando eu cheguei lá com outros brinquedos, a gente achou um pouco estranho a movimentação na rua, por mais que as crianças vieram tirar foto comigo, estava uma receptação muito boa, uma receptividade. Uma receptividade, eu acho que fica uma palavra mais adequada. É, recepção. Enfim, estava muito boa, muito bacana e fico até nervoso quando o negócio foi tenso demais. Imagina. E daí, dez minutos depois, nós vimos cercados por diversos marginais atirando de fuzil na gente. E eu dei ordem para a minha equipe evitar... Com criança e tudo? Tudo. Tudo. Evitar qualquer revide, porque a gente estava com muito medo de acertar uma criança. Pode crer. A rua estava lotada, 15 minutos antes de criança. Pô, os caras são bem covardes. Eu achei que até o crime tinha algumas regras. E eles deram muito tiro de fuzil. Aí a Polícia Militar foi acionada, aí chegou uma viatura, não dava para subir duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Não dava para subir dez, onze, doze viaturas por volta. Aí juntou a RP, juntou GAT, juntou todo o nono batalhão para subir. Aí, graças a Deus, uma guarnição da Polícia Militar, RP, junto com outros apoios de projeto, meu irmão. Foi muito polícia para me retirar do local. Aí estocaram os bandidos para correr, foi isso? Sim, sim. Após intensa troca de tiro, uma hora de troca de tiro. Caralho, uma hora? Uma hora de troca de tiro. Meu carro foi fuzilado. A gente conseguiu sair daquele local. Caralho, mano. Caralho. Tudo porque fui fazer uma ação social. Os polícias, quando eles vão lá te resgatar e tal, como é que eles chegam em você? Pô, o sargento mais antigo, que foi o primeiro a conseguir chegar onde eu estava. Falou, poxa, Gabriel Monteiro, eu nunca queria te deixar lá sozinho. Caralho, bora. Não, os caras, eu estive no Rio de Janeiro, o povo quer que ele seja governador lá. Não dá para andar na rua. Realmente o... É mesmo? Porra, cara. Tu é famosão, tu? Muito forte, cara, muito forte no Rio. Muito, muito, muito assustador.